Horas antes do embate contra o Corinthians pela final do Paulistinha, a diretoria do Palmeiras permitiu que a cúpula da facção Mancha Verde incomodasse os atletas numa espécie de preleção não agendada. Todos, absolutamente insatisfeitos, passaram pela tortura de escutar os especialistas de futebol. Ontem, diante do desempenho da equipe, parece que a motivação teve efeito contrário. Refém da patrocinadora, que banca tanto o clube quanto a organizada, Maurício Gagliotti esforça-se para ver a taça parar mais uma vez na sala de troféus do adversário.